Olá gente, boa noite. Eu vou estar repetindo uma receita que me pediram para fazer em menor quantidade. Eu já fiz por duas vezes. Eu fiz a água sanitária perfumada, que era da Dona Maria, e fiz o cloro também perfumado. Então me pediram para repetir, e eu vou estar repetindo aqui, aqui tem uma mistura da Dona Maria com a minha receita. Peço aqui já diante de vocês, autorização mais uma vez, vou entrar em contato com a Dona Maria, para estar informando ela que estou usando também da receita dela aqui, tá? Então vamos lá agora, ó, eu coloquei ali naquele pote, nesse pote que vocês estão vendo, 750 ml de cloro, tá? A Dona Maria, ela usa que boa, então eu uso cloro. Ali tem a essência que eu vou colocar. Aqui nesse vasilhame, eu tenho exatamente, se fosse pela receita da Dona Maria, seriam 5 colheres de soda. E nem 5 colheres seriam, seriam bem menos que 5 colheres, 4 mais ou menos. Mas como o meu é cloro, é mais forte, eu coloquei 75, ou eu posso colocar também 100 gramas, que não vai fazer diferença mal algum, tá? Da outra vez eu fiz 40 litros, dessa vez eu vou fazer com 10 litros de água, tá? E aqui eu usei para dissolver 250 ml de água para dissolver a soda. Então vamos lá para ver se vocês me acompanharam. Vamos colocar aqui 100 de soda com 250 de água, a essência que eu vou usar, 750 ml de cloro. Eu tenho aqui 10 litros de água, nós vamos misturar isso tudo e depois vamos colocar a essência que irá se transformar no cloro perfumado, que graças a Deus eu estou vendendo muito, muito bem, tá? Estou inclusive distribuindo já. Então eu quero que você que faz venda, que você aprenda, para você também fazer. Eu não estou dando nem conta de fazer. Porém, eu resolvi atender o pedido, que a pessoa me falou, Andréia, você pode fazer uma quantidade menor? Eu falei para ela, posso e vou fazer. Então aqui eu vou estar colocando 10 litros da minha água, que todo mundo está perguntando ainda. O que é que é amarela? É água de coco, aonde eu moro, é perto da praia, não tem caminhamento básico. Os políticos aqui, eles não ligam para nós, tá gente? Eles não ligam para nós. Essa é a mais pura verdade. Então, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí, são as crianças que estão lá assistindo o filme. Aqui estou colocando 750 metros de cloro. Cloro, ó. Cloro mesmo, tá? E cloro forte. Tá bom? Aqui eu tenho uma colherzinha de pau, que é uma quantidade pequena. Eu quero ver se vocês estão vendo realmente o que eu estou fazendo. Assim, estão vendo sim. Tá? Porque ele é pedido, tá assistindo o filme. Então, ela... E como eu não quero ficar paradinha aqui, apesar de já estar tarde, né? Então, agora eu vou estar colocando a soda. Mas tão fácil assim, Andréia? Tão simples assim? É. Tão simples assim. E a essência, você pode colocar até 10 ml. Essa colher de sopa aqui, ela tem 15. Ou se você quiser, você pode colocar duas tampinhas. Tá? Ou se você quiser, você pode colocar mais. Todos gostam muito do meu cloro. Porque além dele limpar, ser um bom germicida, bactericida, ele deixa perfumar. Então, gente, eu vou fazer um pequeno teste. Eu vou deixar pronto, né? A gente está fazendo. Aqui, se eu quisesse, depois da essência, eu poderia colocar até 600 ml de água. Se você quiser, você pode estar fazendo isso também. Tá? Então, eu coloquei aqui da minha água amarela, ó. Tá vendo? E vou pegar um pouquinho. Já assim, fresquinho já. Já vou estar pegando. Ou da outra vez, eu coloquei puro. Que eu acho que é até melhor eu fazer com ele puro. Porque algumas pessoas falaram. Ah, isso deve rasgar. Isso deve aquilo. Então, eu tenho esse pano que eu faço a minha limpezinha aqui. Como vocês podem ver, está encardido, está sujo aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar a água sanitária direto, para a gente ver se vai realmente rasgar o tecido ou não. E aí, eu venho com o resultado para vocês. Não vou colocar água, gente. Vou mexer aqui com a colher. E vamos ver se vai sair a cor, se não vai. Eu queria colocar pano de prato, mas eu lavei pela manhã, então não tem, tá? Por aqui vocês já podem ver, ó. A sujeira já sai olhando. E aí, esse resultado aqui, já vai ficar para um outro videozinho, que eu vou mostrar junto com outro sabão. Não vou fazer um vídeo só para mostrar isso aqui, não. Mas a nossa receita já está pronta. Então, aqui nós já temos, podemos considerar que temos 11 litros, mais ou menos, quase, de cloro. Então, cloro que eu faço para vender. E eu tenho como mostrar a vocês. Porque ontem... Só um momento, gente. Ontem, eu fiz uma receita com esse cloro. E a cloro que eu vendo na loja. Quando eu falo loja, sim, gente, é minha lojinha, tá? Todo mundo pensa que é a minha loja aqui, ó. Cloro. É assim que eu vendo. Tá? Eu vendo nessa garrafinha aqui. Só nessa garrafinha aqui. E é esse cloro aqui. Quando eu faço ele mais forte, eu até coloco naquela outra garrafa. Esse aqui é a água sanitária. É o cloro. E aí, quando aquela garrafa ali não suporta, tem dia que não suporta, estoura. Eu tenho que estar colocando no outro. Mas eu coloco naquela garrafinha ali, porque é de um litro e meio. E então, eu posso vender um pouquinho mais barato. Eu já disse a vocês que eu moro num local onde o poder aquisitivo é bem baixo. Tá, gente? Bem baixo mesmo. Então, eu não posso tirar agora daqui. Por quê? Porque ele tem que ficar no processo de cura. Tá? Mas eu vou levar vocês ali pra ver. Eu acho que vocês viram direitinho, tá? Então, ele vai ficar aí, ó. Durante 15 dias, no processo de cura. Porque eu tenho uma receita pra ele. Vocês vão descobrir depois a receita. Eu vou fazer a outra. Então, esses 10 litros aí estão guardados. E vocês saberão pra que que serve. E vou editar, vou colocar no canal pra que vocês saibam. Porque também foi um pedido. Tá certo assim? Mas eu vou aproveitar o pedido. Pra fazer uma outra receita com essa quantidade aí de cloro. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por tudo, ó. Beijos da ideia, tá? Amo vocês. Vamos lá, gente. Ó. Mostrar pra vocês aqui o resultado, tá? Do funcionamento. Da eficácia do cloro. Que eu falei pra vocês. Né? Que eu fiz a primeira receita. E parece que... É... Muitos não viram. Então, aquelas pessoas que fazem pra vender. Eu aconselho. É um conselho, tá? Que vocês façam. Ele realmente faz um bom resultado. Eu ontem coloquei aqui um pano amarelo. E olha como é que a água ficou. Tá? Então, eu só vou só torcer. Já tenho a bacia aqui separada com a minha água. Que todos perguntam por que é amarela. Eu digo que é de poço. Tá? E não é tratada. Eu quero que vocês vejam que realmente tirou só a mancha. Porque a preocupação era. Se eu usar esse cloro em roupa de cor. Por isso até mesmo foi bom o preto estar aqui. Ó. Não tirou a tinta da roupa. Porém, tirou o amarelado. Tá? Então, pra quem vende. Eu aconselho. Façam esse cloro. Ele dá um bom rendimento. Tá? Um bom rendimento. E as pessoas gostam muito. Eu tenho vendido muito. Muito, muito. Ah, André. Quanto você vende uma garrafa? Eu vendo 2,50 uma garrafa de 2 litros. E eu chego a fazer. Tenho feito. Posso dizer pra vocês. Que faço semanalmente. 60, 50 litros de cloro. Tá? Então, esse tipo de cloro que eu fiz pra vocês. Se vocês quiserem. Receita maior. Eu tenho no canal. Receita maior. E se vocês não conseguirem encontrar no canal. Coloquem na descrição. E o principal. Ele é perfumado. Se você quiser colocar essência. Você pode colocar. Se não. Não coloque. Mas é muito melhor. Aqui ó. Tá com uma fragrância de marine. E aqui ó. A roupa branquinha. Roupa de cor. E assim tem sido. Eu tenho vendido bem. As pessoas misturam com o sabão. Outras colocam ele puro. Por quê? Eu quis colocar ele puro. Pra que vocês vissem ó. Não rasgou. Tá? Então. Eu termino aqui. Essa receita. Assim. Deus abençoe vocês. Abundantemente. Grandemente. Gente. Nos locais. Que estão começando chuvas. E as chuvas estão por aí. Atendam ao pedido. Da defesa civil. Não saiam de casa. Se cuidem. Tá? Por favor. Preservem a vida de vocês. E. Outra coisa. Se a água entrar na sua casa. Não. Não fiquem preocupados. Com o que tem dentro. Peguem documento. Se possível. Que é o principal. A vida de vocês. E procurem um abrigo. Tá? Porque depois. Tudo Deus. Dará novamente a vocês. Tá? Um grande abraço. Um beijo. Da Adélia. Amo vocês.